Ahn... o 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 Eu só não tenho tempo pra me namorar E já tentei falar de amor, mas ele nem se tocou Enquanto a gente vai a uma festa, ele é sempre assim Eu quero uma música linda, ele quer rock and roll Acho que ele tem medo de lutar de mim O amor não tem idade, vem sem aguentar, chega sem querer O amor não tem idade, pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade, vem sem aguentar, chega sem querer O amor não tem idade, pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade, vem sem aguentar, chega 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 sem aguentar, Certo pra gostar de alguém Qualquer coisa que você me deixa Olhando a onda fumada Todo tempo dele é pra ver Se a maré vai ou vem Meu garfo só não tem E tem que namorar Eu já tentei falar de amor Mas ele nem se tocou E quando a gente vai a uma festa Ele é sempre assim Eu quero uma música lenta Ele quer rock e roll Acho que ele tem a medo De cuidar de mim O amor não tem idade Vem, vem a lutar Chega sem querer O amor não tem idade Pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade Vem, vem a lutar Chega sem querer O amor não tem idade Pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade 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 Eu quero uma música lenta O amor não tem idade Aí, gente, que delícia! Obrigada mesmo, valeu, carinho Obrigada, que delícia Aí a Mariana fica feliz de saber que todos vocês estão curtindo A música O Amor Não Tem Idade E depois de esse musical nós vamos curtir um super desenho E daqui a pouquinho, meu sonho de volta Sim, não, sim, não, é preciso dizer Sim, não, sim, não, você pode aprender Sim, não, sim, não, vamos juntos cantar Sim, não, sim, não, vamos juntos cantar